Fala galera, bem-vindos aí a mais um vídeo aqui no canal Pereira Trader, eu sou Osni Pereira, esse aqui é mais um vídeo a respeito da Bolsa de Valores, bora pra cima mais um dia aí. Hoje tô animado, hein gente, tô animado, acordei animado hoje. Bom, vamos lá, como eu falei pra vocês, eu tô usando uma média móvel aqui pra definir o movimento, né, e hoje o preço do dólar abriu acima da média, o preço do índice abaixo da média, tá? E eu coloco aqui as linhas de máxima e mínima do dia anterior, tá? Máxima e mínima do dia anterior, pra eu ter uma base aí pra onde que tá indo o movimento, tá legal? O dólar como tá acima da média, então assim que estiver próximo do tempo de fechar, eu vou colocar uma ordem de compra aí acima dessa média, tá? E o índice, uma ordem de venda aqui. No índice também dá pra colocar uma ordem de compra no rompimento acima do candle de 15, porque ele tá longe da média e se ele romper pra cima, significa que ele voltou pra dentro do range aqui do dia anterior, tá? Então tá aí uma oportunidade, tá? Aqui no dólar também, pode colocar uma venda porque ele tem um espaço pra chegar aqui até a mínima do dia anterior. Esse é o meu ponto de vista, maravilha? Coloquei uma frasezinha aqui, ontem eu esqueci de colocar, eu acho tão bacana essas frases aqui que inspiram os nossos dias, né? E essa aqui que eu encontrei hoje, que eu achei bem legal, ó, se quer viver uma vida feliz, amarre-se a uma meta e não a pessoas nem a coisas. E qual que é a minha meta aqui, que eu acredito que é a meta de todos nós aqui, é a consistência na bolsa de valores. Essa é a nossa meta, bora pra cima então? Guardar um pouquinho aí, a hora que tiver pra fechar os candles aí, a gente volta. Aproveita aí esse tempinho aí, já se inscreve, já dá aquele like aí, curtir, já comenta aí, vamos pra cima. Show de bola? Já volto. E o Doleta acabou de pegar aí a nossa compra. Por enquanto o índice ainda não entrou, a gente vai entrar com dois contratos aqui no índice, né? E um com o dólar, da forma que a gente tá fazendo aí as outras vezes, tá? O índice na realidade eu comecei ontem, né? Da forma que eu fiz ontem. Por falar nisso, eu não coloquei aqui na tabelinha, tá? Os valores de ontem, o índice aqui, ó, foi R$146,00 e o dólar R$350,00, tá? E ainda estamos negativo, porque teve dois dias aí que foi bem complicado, a gente tava testando outras estratégias e foi bem negativo esses dois dias, tá? Ainda estamos R$680,00 negativo, mas tá tranquilo, tá? Vamos voltar aqui pra ver como que tá e vamos aguardar. Eu falei que tá tranquilo porque justamente a gente tá aqui treinando, treinando e testando estratégias, tá? Isso aqui é uma nova forma aí que eu encontrei pra operar. E vamos aguardar aí pra ver se vai realmente dar certo ou não. Show de bola? No próximo movimento do mercado eu volto. Vou tentar fazer o vídeo o mais rápido possível aí, pra não ficar muito longo, senão tem gente que não gosta. Top! Já volto. Bom, pessoal. Vou colocar uma compra aqui. Opa, rompeu ali. Vou colocar a compra por quê? Porque ele acabou de romper. Entra. Vou aproveitar essa vantagemzinha aqui. E pelo que ele rompeu aqui e rompeu a linha de tendência ali, tá? Vai, entrou mais ordens aqui. Cancelar essa ordem aqui. Isso. Vamos lá. Porque ele rompeu a linha de tendência também, tá? Ele rompeu, além do candle aqui, ele rompeu a linha de tendência. Só que aqui a gente tem que ir bem curtinho, porque... Então, na hora que começar aí pra cima, eu já vou proteger já. Por quê? Mas tá gravando, tá gravando. Porque o que que acontece? Eu estou contra a tendência, então é mais complicado, tá? Aqui no dólar, eu não entrei ainda, não coloquei a reversão neste candle aqui. Por quê? Porque ele bateu na média e subiu, tá? E eu acredito aqui, primeiro a gente tá na compra, que estamos acima da média, tá? Então, por enquanto, eu não vou colocar a venda, não. Vou colocar apenas se romper esse candle grande aqui pra baixo. Aí eu coloco a venda e aí eu sigo vendido aí, tá? Por enquanto, não pretendo colocar uma reversão neste ponto, não. Vou esperar já. Olha lá, já estourou ali, tal. Olha, ele bateu, já voltou com tudo por causa da média. A média é muito forte, né? Então, eu vou esperar uma reversão ou nesse candle aqui, ou depois, quando eu fechar esse candle aqui, se ele fechar onde ele está aqui, aí eu coloco uma reversão aqui. Maravilha? Olha, no índice já tá indo lá, que legal, que legal. Vamos proteger aqui já, vamos proteger, vamos proteger. Vamos proteger bastante aqui, porque ele tá contra a tendência. E se ele tá contra a tendência, é mais arriscado, né? Então, vamos proteger o máximo que dá e segurar as pontas aí. Vamos ver se ele sobe, pega um pouquinho mais ali. Aumentar o tamanho do candle aqui. Vamos proteger um pouquinho mais aqui. O índice oscila muito. Se a gente proteger muito, a gente pode sair da operação à toa, né? Então, é um pouquinho arriscado. Mais um pouquinho, mais um pouquinho. Opa, agora vai, agora vai, agora vai. Vai, sai daqui. Pronto, pegou a nossa compra aí no índice com 100 pontinhos. Maravilha. Agora não vamos entrar no índice mais não, tá? Vamos aguardar um pouquinho aí, porque ele tá abaixo da média. A gente tá na contra-tendência, por enquanto. Então, vamos aguardar um pouco aí. Se der um candle de reversão aqui, aí a gente entra vendido com um pouquinho mais de tranquilidade, tá? Ou se ele passar acima da média, aí a gente entra comprado de novo, tá legal? E aqui no dólar, mesma coisa. Vamos aguardar para ver se ele vai subir mais aqui. E aí, depois, a gente só vai fazer a reversão se ele romper este candle aqui, tá? Por enquanto, vamos ficar aguardando ver os movimentos do mercado. Top? Já voltamos? Bom, pessoal. Olha lá. Que bacana. Como eu disse aqui no índice, né? A gente teria que fazer uma venda rápida, com gain rápido. E deixar pra... Perdão. Venda não. Uma contra, né? Contra-tendência rápido. E aí, ele fez esse candle de reversão bonito aqui, tá? E ele tá abaixo da média. Então, aqui é a hora de vender. E pode até esperar um pouco mais do trade. A gente pode até esperar um pouco mais do trade, tá? Esses 250 pontos aqui tá numa região estratégica. E pode ser que ele bata aqui e suba um pouco pra depois cair novamente. Então, a gente já pode sair. Ou, se quiser, pode aguardar. Por que que a gente pode aguardar? Deixa eu mostrar pra vocês. Ó, essa linha amarela de cima aqui, onde o preço tá caminhando agora, é a mínima de ontem, tá? Então, é um ponto forte. O que que acontece? O movimento desceu, passou pra essa linha amarela, pra essa resistência, suporte, na realidade, né? Suporte, voltou um pouco e fez esse candle de reversão. Então, a ideia é que quando ele romper esse candle de reversão aqui... Quando ele romper esse candle de reversão, esse pin bar aqui, ele desça com força, rompa aqui e continue caindo. Então, no mínimo, ele vem até aqui, tá? No mínimo, ele vem até a mínima desse candle. Com a probabilidade de descer bastante. Ó lá, já pegou a nossa venda, tá? Provavelmente o movimento vai ficar um pouquinho mais forte agora, que é o que eu espero, mais rápido. Pode ser até que pegue a nossa venda com um pouquinho mais de... a nossa compra com mais velocidade. Ó, tá descendo bem lá, tá? E no dólar aqui, ó, ele respeitou aquilo lá que eu falei, tá? A gente não podia sair deste candle aqui, por quê? Porque ele tava abaixo da média, né? E o movimento hoje tá de alta. Então, por isso que eu segurei a operação. Ele tá agora subindo lá pra tentar ir pro nosso gain, tá? Vamos aguardar aí. No índice aqui, eu poderia até mesmo fazer aqui a sequência, justamente, que o caçador faz, né? E candle a candle e ver até onde vai aí o gain, tá? E no dólar agora, na subida, eu também poderia fazer isso aí, tá? Então, vamos aguardar aí pra ver se realmente vai pro nosso gain ou não. E aí eu já volto. Top! Já voltamos mais uma vez. Pessoal, voltando aqui. Eu não fiz as alterações, vou fazer agora. Por quê? Porque eu achei que não tinha rompido nenhum candle aí abaixo do rompimento da média, tá? Por isso que eu não entrei nas outras reversões aqui, justamente por causa disso. Só que como esse candle aqui, ele tava abaixo da média, eu coloquei aqui, opa, deixa eu aproveitar e colocar uma venda aqui, assim que ele voltar um pouquinho. Vamos ver se ele volta. Pronto. Voltou um pouquinho e colocamos uma venda ali, tá? Vou deixar o nosso gain aqui embaixo, porque ele já reverteu todas as operações ali, tá? E a gente foi estopado no índice, a gente tava com R$100 aí, foi estopado. Nossa, que movimento brusco que deu de uma hora pra outra. Mas enfim, o índice eu não ia comprar aqui mesmo. Só vou comprar a partir do momento que ele subir acima da média, tá? Fora isso, eu não vou comprar. E abaixo da média eu vendo, assim como eu fiz com o dólar. Ele rompeu abaixo da média aqui. Então, entramos aqui com a venda, tá legal? E o índice, a partir do momento que ele romper acima da média, aí a gente entra com compra. Por enquanto, não. Top. Vamos aguardar um pouquinho aí. A hora que tiver mais algum movimento bacana, eu volto aqui pra passar pra vocês. Top. Fala pessoal, voltando aqui. Olha que judiação. Eu estopei aqui e não consegui colocar o que... Eu ia colocar a compra, ia colocar na mão, só que aí subiu bastante. Eu acabei não colocando, esperei um pouquinho. Que pena. E o índice aqui tá indo lá pro nosso... Na realidade, já passou o objetivo, tá? Eu tô... Sai mosquito. Eu tô controlando aqui, ó... Pra não voltar muito e segurar um pouco ali, tá? Mas desceu bastante já o índice. Vamos ver se ele vai mais, se a gente consegue pegar mais. Eu vou esperar no dólar aí, a próxima entrada, pra ver se a gente consegue reverter isso aí. Tá com R$500 negativo, é bastante. Se a gente tivesse conseguido pegar essa... Olha lá, estopando no índice com R$66 positivo, tava com R$50 negativo agora. No dólar aqui, ó... Eu já teria pego 14 pontinhos aqui, já teria voltado bastante aqui. Taria com R$390 mais ou menos aí, negativo apenas, né? Lembrando que eu fui estopado com o dólar aqui e fiz uma reversão e depois fui estopado aqui novamente, tá? Eu só fiz a reversão aqui porque ele bateu pra baixo da média móvel e eu entrei vendido, tá? E aí, infelizmente, deu esse erro. Eu tinha deixado o meu stop aqui e a gente entrou na máxima aqui e eu deixei o stop abaixo desse primeiro candle aqui, que seria o correto, né? Só que como ele fez abaixo da média e rompeu a média, eu imaginei que seria um ponto bom de entrada e infelizmente não foi, tá? Já era pra ter dado a reversão aqui. Eu deveria ter comprado aqui acima da média nesse rompimento. Infelizmente, eu não consegui comprar. Mas não tem problema não. Vamos aguardar aí as outras operações, as outras entradas e vamos entrar de novo aí. Vida que segue. Bora! E aí, pessoal, voltando aqui, vai fechar esse candle aqui a 30 segundos. Olha só, deu um estouro lá e voltou, né? Bom, aqui, ó, deixa eu ver qual que é a mínima. A mínima 7,1. Aqui eu vou vender, tá? Já vou explicar por quê no 7,0. Se ele romper ali, eu vendo. Por quê? Porque o rompimento da máxima, da reversão, será na reversão de todo o movimento diário, tá? E por ele estar próximo à média e ele já rompeu uma, duas, três, quatro vezes a média, se ele romper novamente aqui, provavelmente ele vai romper e vai descer bastante. E o movimento do índice também, ele tá jogando o movimento pra cima, né? Tá jogando bastante aí o gráfico pra cima e o preço pra cima, tá? Então, eu vou... Se ele romper pra baixo, eu vou entrar vendido, tá? Se ele romper pra cima, eu vou entrar comprado. Aqui eu vou seguir exatamente aí o caçador de tendência nesse movimento. Vamos ver qual que tá a máxima aqui. 9,3. Então, 9,4. Em 9,4 eu compro. Maravilha? No índice, por enquanto, eu não vou fazer nada. Vou aguardar um pouquinho. Deixa eu ver aqui. Tá bem próximo da média. Aqui tá meio complicado. Aqui o certo seria a venda, tá? Então, no mínimo aqui, eu não vou vender, não. No índice, eu não vou vender, não, tá? Não vou nem vender, nem comprar. Se ele fizer um candle pequeno aqui, eu entro vendido. Se ele romper um pouquinho a média e depois eu romper novamente, aí eu entro comprado. Maravilha? Vamos aguardar aí pra ver se vai pegar a nossa ordem e ver pra onde que vai esse preço. Tentar reverter esses quinhentão aí, né? 535 reais. Ah, detalhe. Tava fazendo as contas aqui. O caçador de tendência até aqui, nesse ponto, deu aí 89 pontos aproximados aí, negativos, tá? E se a pessoa estivesse no... Na compra ainda, apesar de ter dado 17 aqui, ele já voltou aqui, tá? E tá em 4 positivo. Então, descontaria 89 menos 4, tá com 85 pontos negativos. Então, estaria aí com 850 reais mais ou menos negativos. Eu, pela minha análise, ainda consegui economizar aí um pouquinho de grana, um pouquinho de prejuízo, tá? Mas, é aquela coisa. O jogo não terminou ainda. Pode ser que o caçador aí, quem seguir até o final no caçador de tendência, dê gain, né? Porque é uma estratégia muito boa. Ela é seguidora de tendência. O problema é quando acontece isso. Esse mercado lateralizado, tá? Se eu tivesse colocado aqui, a gente não pode chorar a lei derramada, mas se eu tivesse deixado a ordem onde estava aqui no início do dia, a ordem de venda, a gente ainda estaria na primeira compra, tá? Bom, mas enfim, foi uma análise errada. Não tem problema não. Vamos seguir aqui, tá? Para ver para onde esse preço vai aí. De acordo com o que acontecer, a gente volta aqui, tá? Aí, depois que a gente resolver essa próxima entrada, acho que eu vou ficar algumas entradas sem mostrar aqui, porque senão o vídeo vai ficar muito longo, né? Já está com 13 minutos. Aí, depois eu volto para fazer a finalização. Show de bola? Vamos aguardar um pouquinho e já voltamos. Pronto, pessoal. Entramos na venda aqui com o dólar, tá? Porque ele rompeu aquele candle ali. E vamos aguardar agora. Ver se ele vem aqui para baixo, tá? Eu não sei se eu vou conseguir segurar até ali, tá? Mas a gente vai tentar fazendo aí o trailing stop manual para ver se ele bate lá. Como eu falei para vocês, pode acontecer dele descer e romper a média e descer com tudo agora, porque ele já bateu várias vezes e não rompeu. E o índice está subindo bonito, tá? O índice eu não quis comprar ali, porque eu quero comprar só no rompimento do candle acima da média. Então, vamos aguardar com o índice aí. Olha lá, ele rompeu mais uma vez a média aí, o dólar, né? Vamos ver se ele dá essa sequência aí, que nem a gente está imaginando. E a gente vê aqui em cima, aqui, ó, todos os índices aqui, os índices, as bolsas, as ações aqui, a grande maioria está em verdinho, bonitinho. Significa que o dólar pode ser que realmente caia e o índice suba, tá? Vamos aguardar. Fechando agora daqui a 4 minutos e rompendo para baixo aqui, este candle, ele vai descer com muito mais força, tá? Vamos aguardar aí, ver se ele vai dar essa reversão bonita para a gente. E top. No caçador, que nem eu falei, que ele estava aí com 89 pontos negativos, aqui ele pegou mais 3 pontos negativos, tá? Então vou colocar aqui 89 mais 3, 92 pontos negativos até esse momento. E agora está indo para o gain aqui. Eu gosto de fazer essa análise para ver se eu estou mais ou menos certo, mais ou menos errado, para ver como que está, tá? Bom, vamos aguardar aí, para ver aí o que vai acontecer. E já a gente volta. E lá vai o índice nos dando um pouquinho de tristeza. Rompeu ali, fomos estopados no índice. E no dólar ainda estamos na saga lá, esperando ver que ele desce ali, né? Então, só vim aqui para mostrar isso aí. E já volto mais uma vez aí com mais um movimento do mercado. Bom, pessoal. Ah, não deu nem tempo. Acabei de falar aqui, ó. Eu coloquei uma ordem de venda, né? Aqui. E eu esperei chegar, pegar essa mínima aqui, para pegar aqui, tentar recuperar a grana que estava perdida. Já recuperamos e estamos com 12 positivos aí no índice. Agora parece que o mercado vai andar, né? Vou esperar subir mais um pouquinho aqui. A hora que subir mais um pouquinho, eu vendo novamente, para tentar aumentar esse valor aqui, tá? E o dólar está querendo começar a andar também. Ele está nessa range aqui, nesse range aqui, nesse quadrado aqui, o dia inteiro. O dia todo. Se a gente tivesse deixado a nossa ordem de venda, de stop aqui abaixo, como estava no início do dia, ainda estaríamos na primeira operação. Mas está tranquilo, tá? Estamos testando justamente para isso, para a gente cada dia mais aprender e ir lapidando a estratégia, lapidando para deixar da melhor forma possível, para que no futuro próximo aí a gente venha ganhar muita grana com esse mercado aqui. E agora parece que vai para o nosso lado lá. Está rompendo aqui, e provavelmente ele vai subir com força. Eu vou subir o nosso stop. Nossa venda stop. E vou fazer aqui o candle a candle até chegar no nosso ganha. Neste momento, eu vou seguir com o caçador de tendência, tá? A partir do momento que ele encontrar essa tendência, que eu acredito que é agora, tá? Porque esse candle aqui está rompendo todos esses outros candles aqui praticamente. Está engolindo eles, né? Olha lá, rompeu agora. Então a ideia é que ele suba com mais força, tá? Então, e o índice DC também. Então vamos aguardar aí um próximo movimento bacana de mercado. Eu volto aí para mostrar para vocês. Top. Bom, pessoal, o candle disparou para cima aí, bonito, do jeito que a gente gostaria. Eu vou proteger um pouco a operação aqui para a gente não perder muito, tá? E aí se a gente for estopado, no que descer, a gente compra de novo no mesmo candle. Não tem problema nenhum, tá? Porque geralmente eles fazem esse movimento de pullback aí dentro do candle. Porque dentro de um candle de 15 minutos, tem vários candles, obviamente, né? 15 candles de 2 minutos. É de 1 minuto. São 15 candles de 1 minuto. E então ele tem vários movimentos aí, tá? Vamos voltar no 15 aqui. Então provavelmente ele faz aí esses movimentos de pullback dentro do próprio candle de 15 minutos. Então vamos aguardar aqui. Vamos subir o nosso stop. Gain, tá? Apesar de não ter chegado ainda no nosso gain total ali. Mas se der o stop aí, não tem problema. A hora que cair, a gente entra de novo no mesmo candle e busca aí zerar esse prejuízo aí, tá? Para não correr o risco da gente perder todo esse candle maravilhoso aqui. Olha só, bonito. 28 pontinhos de onde a gente comprou. E tá indo, tá indo, tá indo. Faltou 2 minutos para fechar o candle. Vou fechar o nosso stop gain aqui. Vamos lá, vamos ver se sobe mais. Bem bacana, né? Que candle bonito. Que candle bonito. Bonito, 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 bonito. O profit tá dando uma travadinha. Eu coloco a ordem só que tá demorando para pegar. Tá bem ali na raspa do tacho. Se eu sair ali, a hora que ele descer um pouco aqui, eu já coloco outra ordem de compra, tá? Já tá bem definido isso aí. Olha que legal. Vamos proteger mais. Olha o profit travando. Não tá indo. Não foi. Agora que ele foi. Estranho. Pronto, saímos aí com 280 negativo. Então vamos aguardar. Opa, o profit tá travando, meu Deus do céu. Fecha. Fecha a ordem. Travou tudo aqui. Olha isso. O mouse travou dentro da janela do profit. Que doideira, gente. Aê, voltou. Cancelar ordens. Pronto. Maravilha, então. Vamos ver se já voltou certinho aqui. Dólar. Caramba, pessoal. Deixa eu dar um pause aqui até desenrolar esse negócio aqui e já volto. Pronto, pessoal. Fechei o profit, abri novamente aí. Vamos aguardar aí o que vai acontecer. Se ele romper aqui, se ele romper aqui, eu acho que eu já vou entrar. Tô sem a senha. Se ele romper aqui, eu já vamos entrar comprado novamente, tá? Meio pontinho. Ou se ele descer aqui até o teste desse topo, que é o que provavelmente vai acontecer, tá? A gente entra comprado aqui também. Olha lá que beleza. Olha que beleza. Se descer mais ou menos ali, ou até um pouquinho mais pra cima ali, a gente já entra comprado de novo, tá? Seguindo aí a mesma tendência aqui. Opa, aqui a gente tem que vender. Vamos vender aqui. Ô, Profit, ajuda nós aí, cara. Porra, travando de novo, pessoal. Olha isso. Olha isso. Não tá aparecendo a ordem. Vamos fazer o seguinte. Vamos ver. Travou até o mouse na janela do Profit de novo. Que estranho. Nunca aconteceu isso. Tem que atualizar. Travou a janela no Profit, o mouse no Profit. O que eu faço? Voltou, voltou, pronto. Vai entender o que tá acontecendo. Olha lá, agora a ordem foi sozinha. Meu Deus do céu. Cada coisa, não? Cada coisa. E tá travado de novo aqui ainda, ó. E tá pegando tudo ao vivo que não é ao vivo pra vocês. Pelo menos no dólar lá, a ordem tá lá. Aí, voltou. Vai entender, não? Vai entender. Bom, vamos ver se a gente coloca uma ordem de venda aqui, ó. Como ele já rompeu ali no índice e subiu um pouquinho, vamos vender a mercado, tá? Vendi a mercado ali. A gente ganha este pouquinho de espaço aqui, ó. 177 pontos, tá? E vamos colocar aqui. Olha, já tá quase pegando ali já, ó. Já tá quase pegando. Era pra ter colocado dois contratos, eu acabei colocando um sem querer. Mas tá tranquilo, tá tranquilo. Pelo menos aí a gente tá no caminho certo da mesma forma, tá? E ali no dólar não desceu onde que a gente queria, que seria ir no teto aqui deste movimento, né? No topo deste movimento. E já tá querendo ir lá subir novamente. Bom, se eu romper ali, a gente entra novamente na operação pra tentar buscar o nosso gain lá. Show de bola? Bom, vamos aguardar um pouquinho mais aí. Dependendo de onde estiver indo, a gente volta. Tomara que o Profit não trave mais aí, que a gente consiga fazer a operação, pô. Olha lá, vai pegar a ordem, vai pegar a ordem. Não pegou. Já voltamos. Bom, pessoal, como eu entrei com um contrato no índice e ele tá subindo de novo, se ele bater ali em cima ali, eu vou vender mais um, tá? Seria como se eu tivesse entrado com os dois que eram realmente que era pra entrar. Como ele não bateu no nosso gain lá, então subindo eu vendo mais um. E o dólar aqui pegou a nossa ordem de compra. Se ele realmente continuar subindo lá, a gente vai ver se consegue reverter a situação aqui. Faltam 30 pontinhos aí, tá? 30 pontinhos. Parece que é fácil 30 pontinhos, né? Ah, se eu conseguisse pegar 30 pontinhos todos os dias, na certeza, era só colocar 10 contratos aí, 30 pontos, 300, 3 mil reais por dia. Tava top. Mas tá tranquilo. Vamos aguardar aí e ver o que vai acontecer. E lá vamos nós pra mais uma saga aí do trade de hoje. vendi um outro arquivo do dó, arquivo, outro ativo aqui, mini índice, só que em vez de descer, ele subiu. Então se romper aí, fechou o candle. Se romper em cima, a gente estopa com esses dois, com esses dois. Rompeu lá, estopados uns 173 reais. Já tava no gain ali embaixo já, hein? E aqui no índice, estopou também, tá indo contra a média, tá? Eu não vou entrar contra a média aqui e nem no índice, tá? Eu vou, a hora que fizer um candle de reversão, por exemplo, esse pequeno que tá formando aqui e aqui também, eu entro na compra novamente, tá? Eu não vou entrar aí contra a tendência, que a tendência agora se confirmou. Baixa e alta. Top. Então já volto aí, tá? Tá longo o vídeo já, né? Vou tentar deixar o mais curto possível, mas não tá fácil não. Fala, pessoal. Voltei aqui. O que que aconteceu? Não foi muito bom, não. O dólar aqui, ó. Menos 415, o índice 48 positivo. Ah, eu não usei 100% do caçador de tendência, como vocês já sabem, né? Fui tentando proteger o máximo aí das operações, mas infelizmente ele não decidiu o que que é da vida. Na realidade ele tá subindo e tal, só que ele rompeu todas as vezes aqui a média e não seguiu pra baixo, então teve algumas entradas erradas aí, né? E ainda assim eu acho que protegeu bastante, bastante o capital, tá? O único movimento alto que teve foi esse aqui, que eu até peguei ele, depois eu saí, fui entrar de novo, ele reverteu e infelizmente eu perdi alguns pontos. Infelizmente, tá? Eu acho que quem tá seguindo arrisca o caçador de tendência tá tendo um bom prejuízo. Eu fiz umas contas, eu não lembro até onde era aqui, mais ou menos, eu sei que dava dando R$1.000 já negativo. Tá? Não lembro onde que era. Mas enfim, tá? O caçador arrisca hoje, deve ter dado bastante loss aí, tá? Pelo menos por enquanto, até agora, até as 3 horas da tarde, 3h18, tá? Quem aí operou, marca aí nos comentários pra gente saber como que tá. Nossa, eu tô exausto, cansado. Amanhã inteiro, até agora aqui. E no índice eu já tinha parado, né? Eu comecei a operar e tal, aí tava vai, não vai, vai, não vai. Consegui reverter aqui, fiz R$48,00 apenas aí com um contratinho. E saí da operação. Saí essa alta bonita aqui, eu não consegui acompanhar ela, não consegui pegar ela, tá? Infelizmente, não deu certo. Mas quem seguiu arrisca o caçador, eu tava fazendo as contas aqui, quem seguiu arrisca, conseguiu chegar no 0x0 mais ou menos aqui, ó. Conseguiu chegar no 0x0 mais ou menos nessa região aqui, tá? E aí, daqui adiante, se der tudo bem aí, vai dar um lucrinho também, tá? É isso aí. Acho que não tem mais muito o que falar. Vou parar por aqui, porque tá bem cansativo, né? E aí, R$415,00 de loss e R$48,00 de gain aí, eu acho que já é até um bom resultado pelo tanto de sofrimento que foi hoje aí. Hoje o caçador não tá muito bem, não. Eu vou colocar aqui na tabelinha só pra ir registrando aqui, pra ver como que nós estamos com ela. Deixa eu ver, R$48,00 positivo e menos R$405,00 aqui. Estamos com R$1.000 negativos ainda, tá? Isso aqui, essa tabela não vai valer de muito aí, tá? Porque a gente mudou a estratégia no meio do caminho, era uma, depois eu mudei pra outra, agora eu tô entrando só acima da média móvel e abaixo da média móvel também na venda, tá? Então tá um pouquinho diferente aí. Então, não são os mesmos parâmetros que tinha antes, por isso que eu falo que não vai valer tanto a tabela assim. Mas enfim, pelo menos a gente tem uma base aí, como que tá durante esses dias de testes, né? E no dia a dia a gente vai treinando mais, vai vendo aí o que dá pra aprimorar, o que dá pra melhorar, o que dá pra atirar, né? Pra ver se a gente consegue chegar numa estratégia top, tá? Hoje, como eu falei, o caçador eu acho que não foi muito bem. Bom, vamos ver como que vai ser isso aí. Beleza, pessoal? Não se esquece de se inscrever aí, dar aquele like, aquele curtir aí, que ajuda bastante o canal. Valeu? Um abraço aí, até amanhã. Valeu, é nóis, tamo junto!